Na manhã desta sexta-feira, o prefeito de Atalanta, o Sassá, recebeu a equipe da Vale Prei TV para falar sobre duas situações importantes na cidade, obras e aquisição de veículos e maquinário. Estes que estão expostos em frente ao prédio da prefeitura. São duas picapes de estrada para a agricultura e setor de obras, além de um trator, carregadeira e também uma retroescavadeira. Bom dia, nossa comunidade. Essas são algumas obras que a gente também está concretizando, melhorando a frota. A maioria é toda com recurso próprio, porque as nossas máquinas já estão ficando velhas, então a manutenção está ficando cara. E resolvemos, nesse período que a gente está aí na administração, comprar esses equipamentos. Foi comprado uma carregadeira, foi comprado uma retroescavadeira, um trator novo para a agricultura. Foi comprado uma picape-estrada para obras, uma picape-estrada gabinada para a agricultura. Compramos também um micro-ônibus para 21 lugares que vai chegar agora, semana que vem. Essas três máquinas aqui e os veículos, recursos da prefeitura, prefeito? Exatamente. Essa aí, nós tínhamos uma parte de convênio para o trator e o resto com recursos próprios. E compramos mais algumas coisas ainda também com recurso próprio para o nosso município. Temos mais uns pedidos empenhados, mas não foi liberado devido ao ano político. O nosso trabalho com toda a nossa equipe, meu vice-prefeito Sapo, é sempre procurando melhorar a qualidade de vida da nossa população. E também dando condições de trabalho aos nossos colaboradores. Porque carro bom, trabalhando com máquina boa, dificilmente incomoda, dificilmente algum paciente termina ou perde a sua consulta, seu exame. Compramos também mais uma SPIN nova, sete lugares, para a saúde. Então, praticamente, a nossa frota da saúde está se concretizando praticamente nova. E queremos também, temos um pedido para uma ambulância UTI, para isso aí também ter uma reserva, tomar a Deus que não se precise. Mas se precisar, nós também temos no nosso município, para fazer um transporte mais de emergência, mais de alta complexidade. O prefeito Sassá aproveitou ainda para comentar sobre o andamento das obras, como esta aqui no centro, que vai fazer ligação asfáltica com Ituporanga. Ao lado do cemitério, segue também a pavimentação, com lajotas, em um trecho de cerca de 100 metros, na Rua 3 de Maio. Num pacote que já tem concluídos outros dois trechos, logo depois da ponte. Aqui, no Beco Daniel Esser, um trecho de cerca de 100 metros, está recebendo base para pavimentação com lajotas. Nós temos a revitalização da nossa pracinha, das nossas calçadas, né? Por causa que teve essas obras do asfalto, então muita calçada foi mexida. Estamos trabalhando nisso e temos que fazer a pavimentação de quatro ruas, né? Então, ali perto do cemitério, lá atrás, perto do seu Kellerman. Então, assim, várias ruas ainda temos terminando para fazer o calçamento. Queremos deixar pronto, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, juntamente com essa obra na frente da Igreja Evangélica, que já é uma obra que precisava ser feita, mas devido chuva, tempo, mão de obra, não foi concedido. Mas, se Deus quiser, nos primeiros dias também vamos iniciar essa obra ali. O asfalto está dando continuidade, a empresa não tem parado, né? O problema da empresa, que não rendeu mais o trabalho dela, é devido às chuvas, né? Mas eles estão com a expectativa de logo fazer o asfalto, botar a base de asfalto. Então, eu acredito que até final do ano nós vamos ter uma surpresa aí de estar já andando em cima do nosso asfalto. É só o tempo colaborar, que a empresa possa trabalhar. Graças a Deus, o governador está cumprindo com o seu prometido também de tocar essa obra, né? Junto com o nosso deputado Gerri, que não tem medida de esforço para que essa obra acontecesse aqui no nosso município, essa ligação, esse desenvolvimento entre Atalante e Ituporanga. Encerrar com chave de ouro o mandato Sassá-Sapo para assumir o Sapo e o Zonei no ano que vem. É, se Deus quiser, eu quero que a nossa equipe faça um grande trabalho e dar continuidade nessa aí. A população viu que vale a pena trabalhar, ser honesto e mostrar e melhorar a qualidade de vida da população. E esse é um compromisso que o Sapo e o Zonei tem para o ano que vem, dar continuidade nesse trabalho.